A polícia prendeu na zona leste de Manaus o narcotraficante Francisco Sidney Marques Carioca de 33 anos, o Neizinho como é conhecido. Ele é sobrinho de João Branco e está foragido desde o ano passado. Neizinho foi preso na tarde de sexta-feira no Jorge Teixeira por meio de denúncia. Ele era procurado pela polícia, acusado de ser o mandante do assassinato do pedreiro Márcio Borges, de 23 anos, em agosto de 2009, no mesmo bairro. De acordo com a polícia, a vítima trabalhava para Neizinho e teria delatado o patrão para a polícia. Inconformado, Neizinho contratou um pistoleiro para executar Márcio. O homem contratado foi Iel Lucas Miranda Silva, que está foragido. Ele estava com o mandado de prisão por homicídio expedido desde o dia 14 de dezembro do ano passado pelo doutor Mauro Antony. E nós tínhamos a informação que ele estava circulando pelo bairro, então tanto a polícia civil quanto a polícia militar estavam realizando várias diligências na tentativa de localizá-lo. E na sexta-feira, finalmente, ele foi localizado por policiais militares. Neizinho é sobrinho do narcotraficante João Branco, que fugiu há 11 meses do complexo penitenciário Anísio Jobim, o compadre. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Hoje completa um ano da morte do delegado Oscar Cardoso. E João Branco, apontado como mentor do crime, como nós falamos anteriormente, ainda está foragido. Mais detalhes com a Laila Pereira. Olá, Laila. Olá, Marcela. O delegado Oscar Cardoso, filho de 61 anos, foi morto no dia 9 de março do ano passado. Ele foi executado com 18 tiros na frente da própria casa, no São Francisco, zona sul de Manaus. O mentor do crime, segundo a polícia, seria o narcotraficante e um dos líderes da facção criminosa Família do Norte, João Pinto Carioca, o João Branco. Ele ainda está foragido. Na época, o delegado havia sido afastado do cargo, acusado de participar de um esquema de tráfico de drogas, extorsão e corrupção ativa. Ele foi morto antes de prestar depoimento para a Corregedoria do Estado. Outros quatro acusados do crime estão presos. No início do mês, o segundo tribunal do júri aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual e decidiu que eles devem ser julgados por júri popular. Volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. Futebol, pela terceira rodada do Estadual, o Nacional Borbense derrotou o Fasch por 2 a 0 e conquistou a primeira vitória da competição. Foram 40 minutos de espera para a partida começar. O motivo foi a falta de ambulância, que é obrigatória em uma partida de futebol. E por isso, só quando ela chegou, o jogo foi iniciado. Já no primeiro minuto, o Nacional quase marca após chute cruzado de alemão. Depois dessa falta, de novo a equipe de Borba assustou, mas o goleiro espalmou a bola para escanteio. Neste lance, a bola foi parar no travessão. Mesmo com lances de perigo, a primeira etapa terminou sem gols. Mas o melhor time do primeiro tempo mostrou que queria mesmo a vitória. Após chute cruzado, Guilherme pegou a sobra e chutou no canto. Nacional Borbense, 1 a 0. Desesperado em busca do empate, o Fast ia ao ataque sem muita tática. Lá atrás, deixava espaço para o contra-ataque. Neste aqui, o Nacional Borbense aproveitou e chegou ao segundo gol. Com dois gols atrás do placar e o jogo se encaminhando para o fim, o Fast não teve forças para reagir e acabou derrotado. A equipe não foi bem hoje, a equipe do Nacional Borbense foi melhor, foi superior e saiu com resultado positivo. Espero que o nosso time continue desenvolvendo, para que no Campeonato Amazonense a gente possa mostrar futebol de qualidade, para que mude um pouco aquele cenário de antigamente que nunca andava valor. Com o resultado, o time de Borbense chega aos três pontos na tabela de classificação e está em sétimo lugar. Já o Fast, mesmo com a derrota, continua na liderança da competição, com seis pontos. E hoje, pelas quartas de final da Copa Verde, tem Princesa dos Solimões e Remo, na colina, às oito e meia da noite. No sábado, em Belém, pela mesma fase da competição, o Nacional perdeu de 4 a 1 para o Paysandu. Em instantes, pivô do caso Marcelay e o empresário Marco Souto recebe relaxamento de prisão. E mais, os desafios para manter um dos estádios mais modernos do país. É já, já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto